No último episódio dessa série, eu construí uma farm de XP no Nether e cheguei no nível 300. Liberando assim uma área totalmente nova no nosso mapa, que eu vou explorar agora. Vamos lá então, basicamente a gente liberou 300 blocos pra cada lado aqui do nosso mapa. E os blocos começam a contar a partir dessa mesa de encantamento. Então são 300 blocos pra lá, pra lá, pra lá e pra lá. Bom, vou começar explorando aqui pela parte de trás. E é, eu fiz uma gracinha aqui. Como vocês sabem, eu fiz a farm de Piglin lá no Nether. E cara, ela tá gerando muito ouro pra mim. Então eu aproveitei pra fazer uma graça ali e também eu fiz algumas cenouras douradas. Eu queria encontrar um cavalo pra facilitar a nossa exploração. Tem um portal ali. Vamos dar uma olhada no que que tem aqui. Picareta de fortuna? Mano, eu queria que minha picareta de diamante tivesse fortuna na real, velho. Infinidade aquática, isqueiro, bola de fogo, cenoura dourada que eu já tenho. Pô, legal, gostei. Opa, tô atrapalhando o vídeo de vocês aqui pra avisar que agora finalmente vai sair mais vídeos no canal. Eu consegui encontrar um editor pra me ajudar, então vai sair episódio novo toda semana dessa série. E se você quiser receber os novos episódios, não esquece de ativar o sininho aí embaixo. E se você puder me ajudar, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu não peço nenhum dinheiro, não peço nada, só peço pra vocês compartilharem. É isso que ajuda o canal a crescer e me motiva muito a postar novos episódios da série. Então manda no zap da escola, manda no grupo do Discord, posta nas redes sociais e me marca. Que isso me ajuda muito, beleza? Bom, é só isso. Deixa o like e bora voltar pro vídeo. Tem algumas abóboras aqui também, eu vou acabar pegando porque eu não tenho abóbora. E desse lado aqui já chegamos na borda, beleza, vamos voltar então. Bom, vamos ver o que mais a gente consegue encontrar. E... nada, já chegamos na borda aqui de novo. Que isso, uma vila? Ai, mano, é sério que a vila ficou pra fora da borda, cara? Nossa, mano, faltou pouquinho pra eu conseguir chegar na vila. Tá, de qualquer forma eu não ia poder entrar na vila agora, né, porque eu tô com mau presságio. Mas encontrei aqui um pouco dessa madeira branca, eu vou pegar porque eu ainda não tenho, né? Aê, já peguei uma muda. Como que é o nome? Bétula? Beleza, peguei aqui alguns troncos de bétula e consegui pegar uma muda também. Mano, só faltou o cavalo, velho. Eu queria muito pegar um cavalo. Mais abóbora. Um cachorro! Ah, não, velho. Eu queria ter trazido o osso. Ai, que bonitinho. Cabeçudinho. Mano, que decepção, velho. Eu não consegui encontrar nada, cara. É só a flor e abóbora. E bétula? Bétula. Uma ideia, mano. Mais uma vila? Mais uma vila. Essa daqui tá pra dentro? Mentira. Mentira, não brinca comigo, Minecraft. E cavalo? Tem cavalo também. Que isso, cara? Tem cavalo e vila. Pera, eu vou domesticar o cavalo primeiro. Pronto, cavalinho. Ué, ele não me quer. Acho que eu tenho que dar comida pra ele. Cavalo, por favor. Ai, consegui. Aê, moleque. Tamo motorizado. Chama. Tá, eu acho que se eu entrar na vila vai dar ruim, não vai não? Eu achei que ia dar ruim, eu tô com mau presságio. Bom, então eu acho que eu posso entrar na vila mesmo com mau presságio, né? Ai, meu Deus, invasão. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Tá, então a gente tem uma vila pra cá. Muito bom saber disso, cara. Muito bom mesmo. O problema é que metade da vila tá pra fora da borda, né? Mas tranquilo. Cavalinho, fique aqui, cavalinho. Eu vou dormir. Mano, eu tenho um cavalo, velho. Olha que lindo que ele é. Eu acho que ele tomou energético. Nossa, mano. Não acredito que esse bicho fez isso, mano. Não, eu não consigo salvar ele. Vai pra lá. Nossa, ele vai morrer. Nossa, velho. Nossa, velho. Como eu odeio esse bicho, velho. Por que que foram inventar de colocar Creeper no jogo? Ele era pra ser um porco. Que bicho chato, mano. Ele acabou com tudo. Beleza, já exploramos tudo que tem por aqui. Bora pro Nether agora, ver se a gente encontra alguma coisa. É... Eu esqueci disso. Bom, já que o nosso portal tá dando em cima do Nether, bora usar esse portal aqui pra conseguir chegar onde a gente quer. E beleza. Esse portal não tá meio gordinho, não? Tá, eu acho que agora vai funcionar, né? Funcionou, boa. Mano, olha isso. Liberou muita área, velho. Que da hora. Bora explorar esse bastion aqui, porque eu só tinha conseguido explorar metade dele. A outra metade tava pra dentro da borda, então eu não tava conseguindo explorar antes. Agora sim, moleque. Agora sim. Tá, calma. Tem um bloco de ouro ali que eu quero. Beleza. Mais um bloco de ouro pra nossa pirâmide. Aqui tem um baú. Meu Deus. Cê tá de brincadeira. Cê tá de brincadeira, cara. Fortuna 3. Caraca, moleque. Mano, e é Fortuna 3, velho. É Fortuna 3. Que isso? Que isso, galera? É uma festa? Beleza. Mais cenoura dourada. Massa dourada também. Beleza. Será que tem mais coisa, cara? Não é possível. Eu já peguei muito item aqui. Mano, eu queria muito achar uma fortaleza, rapaziada. Porque assim eu iria conseguir curar aquele zumbi aldeão que eu tenho lá, velho. O Nether é um pouco mais difícil de explorar, mano. Porque dá um pouco de medo, né? Calma aí. Calma. Ah, não, velho. De novo, não. Mano, acho que eu consigo fazer uma farm daquele porcão com isso daqui, velho. Tá, pra cá eu acho que também não tem fortaleza. Deixa eu aumentar aqui. É, realmente, parece que não tem mesmo. Ai, meu Deus. Pera, deixa eu testar uma coisa. Ah, tá certo. É isso daqui mesmo que ele tem medo. Ai, 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 ai. Tá vendo por que eu odeio o Nether, velho? Agora tu queimando infinitamente. Ah, não, parei. Mentira. Você tá de brincadeira, velho. Mano, que sorte que eu subi aquela montanha, velho. Tá, e tem Blaze. É isso que eu preciso, na real. Eu preciso de Blaze. Mano, tem uma farm aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá, peguei três varetas de Blaze. Vambora, vambora. Não quero ficar aqui. Esse lugar tá muito perigoso pro meu gosto. Eu vou embora. Nossa, eu preciso sair daqui, velho. Tem muito Ghast. Tá, consegui fugir. Agora é só voltar pro portal. Nossa, velho. Eu consegui muita coisa, moleque. Fortuna 3 na picareta. Três blocos de ouro. Maçã dourada. Vara de Blaze, mano. Sério, vara de Blaze era a coisa que eu mais precisava. Agora é só a gente voltar pra casa feliz e contente. Nossa, mano. Deu muito boa, velho. Deu muito boa, cara. Tá, eu acho que agora é só a gente pegar isso daqui e fazer... Boa, mano. Suporte de poção, rapaziada. É isso aí, mano. Era disso que eu precisava. Tá, agora eu acho que eu vou precisar de areia pra fazer os frascos. E se eu não me engano, a poção de fraqueza é feita com olho fermentado de aranha. Cara, a nossa sorte é que eu tenho uma mega farm de aranha aqui embaixo. Nossa, será que eu tenho um olho de aranha? É, eu acho que eu tenho um pouco. Tá, então põe aqui cogumelo, olho de aranha e tá feito. Agora é só colocar pólvora. Beleza, agora dá pra arremessar. E eu acho que com a redstone ela vai durar mais tempo, né? Boa, moleque! Boa, moleque! Nossa, mano. Finalmente eu vou ter minha farm de aldeão, velho. Beleza, rapaziada. Já escureceu aqui. Então, bora levar a galera lá pro meu buraco. Pô, o que é isso, mano? Vem, galera. Pode vir, galera. Beleza, beleza. Pode vir, rapaziada. Tá tranquilo. Não, galera. Beleza, agora os dois estão presos aqui. É só jogar a poção de fraqueza. Come maçã. Come maçã. E, cara, eu acho que vai funcionar, hein? Nossa, mano. Eu espero muito que isso dê certo, velho. Beleza, os dois estão tremendo. Então, eu acho que vai dar certo. Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa, velho? Ou é só esperar? Vira, vira. Vira, vira. Virou. Não, não, não. Para. Você tá brincando que eu matou o outro, velho. Você tá brincando que você matou o seu amigo, cara. Ah, velho, eu não acredito, mano. Tá, eu não vou desistir desse projeto, mano. Meu novo plano vai ser o seguinte. Eu vou pegar meu cavalo e vou lá naquela vila que eu encontrei no início do vídeo. Tá, eu preciso de só um aldeão, velho. Não é possível que não tenha nenhum aldeão nessa vila. Nossa, tem um ali, mas ele tá pra fora da borda. Pera, eu escutei um barulho aqui. Vem pra cá. Opa. Mentira. Mentira. Vem pra cá. Não. Isso, isso. Vem. Pra cá, mano. Pra cá, velho. Não. Isso, isso, isso. Vem. Ele sentou? Sentou. Não acredito. Tá, como é que eu vou fazer pra tirar esse aldeão? Eu não consigo quebrar. Não, não, não. Vem pra cá. Não, velho. Vem pra cá. Beleza, tem dois aldeões aqui. Eu só preciso que um venha pra cá, velho. Isso, isso. Isso, vem. Tem comida aqui, ó. Comida? Você não quer? Meu Deus, ele quer. Vem, 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 vem. Vem. Por favor. Aí, meu Deus, eu consegui. E vambora. Agora é só a gente levar ele lá pra nossa base, velho. O problema é meu cavalo. Pelo amor de Deus, cavalo. Fica aqui. Mentira. Mentira, velho. Qual é a chance? Ah, não. Eu sou muito sortudo. Ai, meu Deus. Pera. Vem, vem vindo, vem vindo. Me segue, me segue. Nossa, aquele aldeão ali tá ferrado. Desculpa, aldeão. Eu te deixei pra morrer, mano. Agora é só jogar uma poção. Fraqueza. Maçã. Maçã. Boa. Boa, mano. Eu acho que finalmente eu vou conseguir, velho. Tá tremendo, tá tremendo. Beleza, eu acho que vai dar certo agora, hein, mano. Eu acho que vai dar certo, hein. Virou. Não? Não, não, não. Aí, virou. Deu certo. Deu certo. E, galera, finalmente agora a gente já tem a nossa dupla de aldeões. E pra finalizar esse vídeo é o seguinte. Eu vou construir uma base subterrânea, tanto pra mim, quanto pros aldeões. O plano é fazer um buraco gigantesco na terra e eu vou encher esse buraco todinho de água. Ah, não, mano. De novo não, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom rapaziada, depois de muitas e muitas horas Quebrando o chão, finalmente A nossa base barra cratera Tá pronta, eu sei que ela tá horrível Ainda né, mas cara eu gostei bastante Tá num tamanho bem grande, eu acho que vai dar pra trabalhar bastante Aqui dentro, já tá cheio de aldeão aqui Parece uma farm de aldeão E antes da gente finalizar o episódio eu quero testar uma coisa Aí moleque, finalmente Nossas primeiras esmeraldas Cara eu vou pegar esse resto de madeira aqui que eu tenho E vou transformar tudo em graveto, não tô nem aí Muito bom Muito bom meu amigo Obrigado, obrigado, tamo junto E galera como vocês podem ver a base ainda não tá pronta Ela tá bem feia ainda na real E se vocês derem uma olhada na thumbnail desse vídeo A base vai tá linda já, já vai tá pronta O que acontece é que essa print eu tirei lá no meu servidor De testes, lá eu construo algumas coisas Pra depois colocar aqui no mapa Então é, desculpa, é um pouquinho clickbait Essa thumbnail, mas é o seguinte ó, pra ninguém falar Que eu tô usando o criativo, que eu tô fazendo as coisas em off Eu vou tá em live hoje terminando De construir a nossa base, eu vou deixar isso daqui Tudo na mesma altura, vou encher de vidro aqui ao redor E vou colocar água em cima de todo esse círculo que eu fiz Eu até queria terminar essa base em vídeo Mas se eu fizer isso Não dá tempo de eu postar na sexta esse episódio Então é, me desculpem, tá? Eu não consegui, foi mal Eu achei que ia ser mais rápido Bom rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Deixa seu like Comenta o que você achou aí da nossa nova base Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E se você quiser ver eu completando a base Passa lá no meu canal Eu tô ao vivo agora Terminando a base junto com vocês, beleza? Bom, é isso, valeu, até o próximo vídeo E falou Tchau, tchau Tchau, tchau